De acordo com o representante desta associação, Romeu Rodrigues, que falava a propósito das queixas dos criadores de gado sobre os ataques de cães vadios nos últimos dias, adiantou que, apesar das preocupações da classe, estes cães continuam a dizemar os animais. Segundo o responsável, os cães têm atacado o gado na zona abaixo do município, mais concretamente em Morro de Tibarão e Arridores, reafirmando que estes cães nunca deixaram de matar cabras no Porto Novo. Alguns criadores, que se dizem estar em situação de desespero, tentam resolver o problema com as próprias mãos, ou seja, testaram a matar os cães com recursos a isco envenenados ante a falta de resposta por parte de cães de direito. Também há casos de outros criadores que têm procurado outros sítios para colocar os seus animais, fugindo do ataque dos cães abandonados. Como forma de solucionar o problema, os criadores voltam a pedir a criação de um canil neste concílio. Aliás, uma promessa de idilidade portonoense, feita há vários anos, lembra a classe. Porto Novo, com efetivo pecuário, à volta de 25 mil cabeças de gado, faz parte da Aliança Nacional para a Gestão Ética da População Canina e Fenina, lançada pelo Movimento Civil para Comunidades Responsáveis. Assistação Canina e Fenina de Morais Porto Novo, com efetivo pecuário, ao invés de estar em chances de ter o estado de existência. выполnese de estar em torno e a presa de criação de 210 mil cabeças de 10 mil cabeças de 200 mil cabeças de 200 mil cabeças de 200 mil cabeças de 200 mil cabeças de 120 mil cabeças de 120,